Eu acho que detecta isso. Não pode evitar, mas detecta. Eu consigo, na novela, prolongar determinado... Quer ver? Personagem de novela. Um personagem que era programado para fazer um papel pequeno, ele começa a cair nas graças do público, esse personagem cresce na novela. Novela esticada, como ele bem lembrou, e assim por diante. Então, tem uma medida a isso. Isso não produz um cansaço histórico? Acho que sim, acho que sim. Ou seja, o fato do público determinar, o fato do público determinar, de alguma maneira, os andamentos dos conteúdos, seja novela, seja jornalismo, inclusive, isso não cria uma sensação de déjà vu no próprio público? Sim e não. Eu me lembro quando eu trabalhei com a minha tese de doutorado, que eu trabalhei com os romances folhetinhos publicados nos jornais de Porto Alegre, entre 1850 e 1900. Uma das questões teóricas que eu tratei, que vem de um pesquisador colombiano, que é o Jesus Martim Barbeiro, ele faz exatamente nas tais estratégias de comunicabilidade. Ou seja, o público em geral, esse público, no caso de TV aberta, como diz o Dominique Volton, o grande público, ele é um público preguiçoso. Ele é um público que não quer perder tempo de pensar ou de se concentrar. Ele quer assistir. Se você puder sair da sala e voltar, e o troço continua uma boa... E isso é um defeito, isso é uma característica. Eu não estou adjetivando no sentido de hierarquizar. É um público que precisa... Eu, quando chego de noite, tu provavelmente, nós chegamos de noite, dá aula até as 10h30 da noite, eu vou ali jantar antes de dormir, vou ver a televisão, eu não quero perder tempo, eu não quero ficar pensando. Surpresas, não queremos surpresas. Eu quero ver um filmezinho que me distrai um pouco, vai me descansar. É esse o problema. É esse o problema. O Brasil é um hábito de assistir a determinados canais, e não programas, como a Europa, muito assim, eu vou ligar a TV tal para assistir... Isso tem muito a ver com as grades de programação. Para assistir tal programa, e não aquele canal. Aqui o cara liga no determinado canal e assiste tudo. A gente não acertaria nunca nos horários também aqui no Brasil. É verdade. As grades nunca batem. É verdade, não é das 9h passadas. Mas é uma estratégia de programação. Mas é estratégia das grades. Quer dizer, um programa serve de escada para o outro, ele vai preparar o público para quem vem depois, e assim por diante. Eu lembro que lá no início, a TV Globo, ela montou toda uma estratégia de programação para a dona de casa classe B. Esse era o target, o alvo da Rede Globo, e depois ela foi encostando outros programas, e assim por diante. Então, você tem alguém em mira, e depois vai formatando isso, para que um programa puxa a audiência para o outro. As chamadas, então, essas coisas de botar a mulata chamando o carnaval, não sei o quê, vai puxando a audiência. Por isso, até onde um influencia o outro? Quer dizer, a TV influencia o carnaval, o carnaval influencia a TV, um fornece conteúdo para o outro, E essa prática que nasceu, as antecipações que nascem na televisão, hoje são usadas no rádio. Mas não nasceram nem na televisão, não no rádio. Na verdade, vem do jornal. Porque quando você bota uma manchetezinha no jornal, e depois a notícia está lá na página 7, 8, o que você está fazendo? Exatamente o mesmo procedimento que a televisão usa. De repetição e de reagendamento. Tem dinamismos diferentes, mas os focos, os procedimentos e os objetivos são exatamente os mesmos. E a grade, com o videotepo, mudou completamente. E tem vez... Vou pedir um momentinho, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Você bota quatro jornalistas para falar, é isso. Não, mas certamente você vai dar conta do tema que estávamos tratando. Em seguida, voltamos. Estamos de volta com o Mídia em Debate, hoje analisando a intensa cobertura de determinados assuntos pelos meios de comunicação. Com os jornalistas Antônio Rolfel, Renato Dornelis e Alfredo Fedrizi. Aliás, Fedrizi, você queria comentar este reagendamento, ou seja, que os... Isso, tem duas questões que a gente pode... Os mesmos de comunicação fazem entre si. Isso. Primeiro que os veículos todos, os grupos de comunicação, meio que se autorreferenciam. Não é só a Rede Globo, que usa a novela para chamar o BBB e vice-versa, assim por diante. Os grupos todos, Band, Record e assim por diante, usam a rádio, chamando a TV, o jornal e assim por diante. Eles fazem, um puxa a audiência para o outro. Até porque a legislação brasileira permite isso. É, porque a legislação permite. E quando é direta, não se quer se o Jornal do Comércio, por exemplo, quando não tem ninguém, chama para a Band, a Band chama para o Jornal do Comércio. Fazer alguns acordos com outro aí. Mas tem toda uma questão de estratégia, de chamadas, que são essas... Nome é chamada, antecipações de programa que tem. Tem clientes que compram patrocínios de determinados programas, não pelo programa em si, mas porque a chamada daquele programa vai entrar em alguns horários de muito mais audiência. Ele compra um programa de domingo de manhã, mas que a chamada daquele programa que diz que ele é patrocinador vai entrar na novela das oito, vai entrar em determinados... Então, ele busca mais audiência com isso e com esse mix todo consegue trabalhar a questão das marcas, de volume do que as marcas aparecem no vídeo, no caso de televisão. Mas esse mix de um veículo, trabalhar com outro, chamar para o outro, se autorreferenciar, acho que todo mundo usa isso há muito tempo já. Nós estamos falando do excesso, ou seja... Mas depois eu queria voltar para isso. Tu abriste o programa falando exatamente em agendamento. Então, eu queria voltar a isso. O agendamento é uma teoria desenvolvida em partir dos anos 60 nos Estados Unidos, pelo Melchior Macombos, e o agendamento é muito curioso, porque é exatamente isso. É tu tentar colocar na agenda do espectador, do leitor, do ouvinte, um determinado tema. Como é que você pode fazer isso? Você tem que ter um determinado acontecimento e você não pode esgotá-lo no primeiro momento. Vai fazer aquilo que a gente conhece nós. Ou tu pode criar um acontecimento. Sim, mas eu quero partir de um acontecimento normal, de toda maneira, que já existe, de fato, concretamente. Você tem que ter as suítes, as continuações. Ou seja, você tem que ter as variações. Dentro do grande tema, vai descobrindo isso. Isso é muito tipo, por exemplo, do jornalismo policial. Eu me lembro que, anos atrás, eu estava estudando o famoso caso Clíman, que volta e meia volta, porque ainda, quando o Sérgio Jockmann estava vivo, ainda tentou recuperar isso no jornal RS, que é o jornal do Jó, como é que isso é tal. Quer dizer, naquela época, a última hora, ela agendou esse tema na marra, exatamente, inclusive, inventando, por vezes, coisas que eram as manchetes do dia. E vendeu o jornal. É, esquentou, não inventou, né? Esquentou. Golpe mata jornal, que é toda a história da última hora e trata um pouco também disso aí. E o Jefferson Barros fez. Jefferson Barros. Mas, veja, eu quero chamar de cima, esse caso, ele não parou, ele só parou, de fato, quando, na verdade, a última hora foi fechada. Se não tivesse havido o fechamento da última hora, provavelmente o troço tinha continuado indefinidamente, porque se produzia isso. E em nenhum momento se chegou, de fato, ao culpado. Quer dizer, coisa, muitos anos depois, é que o livro que saiu agora há pouco tempo atrás e conseguiu apontar razoavelmente. Mas, então, veja, isso é uma prática normal ainda de imprensa. O que a televisão e o rádio faz hoje, na verdade, é o mesmo procedimento, só que mais concentrado, mais concentrado no tempo. Quer dizer, você faz isso na programação de 24 horas, coisa que o jornal fazia de 20 em 24 horas. Não, você tem nada que fazer em 24 horas. Você põe o noticiário sem parar, dia a dia, ao longo de todo o dia. Você faz chamadas várias vezes. E aí tem o problema, você não consegue trazer novidade. Aí você fica repetido. Esse é que é o problema. Isso aí, Rolf, eu acompanhei do início, assim, o fim, pelo menos o fim da primeira parte, o caso Daut. Foi a mesma coisa. exato. E eu fiquei depois lendo sobre esses personagens fictícios que povoaram lá o caso Clima e fiquei pensando que também, além de, talvez, de venda de jornal, preocupação com a venda de jornal, também preencher espaço, porque, eu acho que erroneamente, assim, quando tem um caso como o caso Daut, já se tem isso pré-estabelecido. Você tem que estar no mínimo duas páginas, por exemplo, no caso de jornal. Só que, de repente, as investigações não evoluíram. Nada evoluiu. Não tem informação, exatamente. E tu não tem informação e tu vai, de repente, tu vai repetir o que tu já deu ontem. Tu vai ter que achar alguma coisa para preencher aquelas duas páginas já pré-estabelecidas. E aí cai na repetição. E aí é um desastre, realmente. O Fedrize levanta uma questão, assim, quando nós temos o evento e a partir do evento há esse excesso de agendamento, cria esse problema, inclusive. Vamos lembrar historicamente, Celso, só para encerrar, o caso, por exemplo, da moeda real que levou à eleição do Fernando Henrique. Sim. É um procedimento desse tipo. Mas você tinha como fazer a suíte com novidades. Se falou do frango, se falou do creme dental, se falou... Enfim, você variava. Você botava na parte social, na economia, na feminina, no esporte, você conseguiu variar. Então, isso não parecia ser repetitivo, embora fosse. Tá, mas eu acho... Eu quero deixar... Mas e quando os eventos, ou seja, o agendamento se confunde com os eventos? Vamos dizer o seguinte, só quando um veículo de comunicação também é o veículo que produz o evento. Ou seja, e há uma... É como se fosse um curto circuito. Uma autoalimentação. Uma autoalimentação. Ou seja, eu sou o cara que promovo o carnaval e, ao mesmo tempo, sou o cara que chamo para o carnaval e eu sou o cara que ganho dinheiro com isso e eu sou o envio. E que transmitiria. Eventualmente, sou o dono do local em que transita. Isso não é uma usurpação, de certa maneira, de espaço público? Não é uma usurpação. Eu não acho. Eu não concordo porque eu acho que aí funciona também tu criar, dependendo do que está monitorando da sociedade, por exemplo, tem eventos musicais, etc. Eu posso, qualquer veículo de comunicação, criar um evento para mim e cobrir esse evento. E pode ser esportivo, pode a TVF, inventar um campeonato de futebol de salão ou qualquer coisa, um evento que ela acha que é justificável para os seus telespectadores, e ela cobrir isso, dependendo da dimensão só o que dá. Isso, o excesso, ou seja, a intensa cobertura para lá. Eu acho que assim como tem o exagero, tem o esquecimento. Quase todos esses eventos que a gente fala, vai numa exaustão e só se fala daquilo, parece que não existe outro assunto em páginas de jornal, e não sei o que. Daqui a pouco, eu acho que as pessoas cansam, ou o veículo cansa e vai para o esquecimento. Várias dessas coberturas e policiais, ou qualquer coisa assim, daqui a pouco, passou um ano, ninguém mais tratou daquele tema, esqueceram na agenda. Eu fui palteiro de jornal há muitos anos atrás, eu tinha lá na época, não tinha esses agendamentos eletrônicos, eu tinha uma pasta que era uma sanfona, que tinham assuntos que daqui a seis meses você puxava aquele papelzinho e disse, opa, nós temos que lembrar aquele tema, aquele evento, etc. Quantos anos? Sim, por exemplo, esse ano, nesse ano, nós vamos ter que falar dos 150 anos do Paraguai, por exemplo. E em 2018, nós vamos ter que falar obrigatoriamente de uma sede de outras coisas que aconteceram lá. Agora, você tem que falar do golpe de 64, de 450 anos. É uma agenda natural. Não tem como fugir. As efemérides, nós sabemos que elas acontecem e, aliás, é um terror para os jornalistas. Eu, pelo menos, quando fazia a charme do Corrido do Povo, quando chegava as datas, para mim, era um grande problema. Mas abre também espaço sensacional para releituras e para cruzamentos de temas que a Bahia não tem nada que ver. E de checagem, de melhoria e tal. É até se falou aqui. Mas será que tem que ir na onda? Porque aí não falta criatividade. Está todo mundo falando de carnaval. Eu não posso falar de outro tema. Hoje nós temos o Válvula de Caio porque são, no caso de televisão, os canais fechados. Então tem só de filme, só de jornalismo, só disso e daquilo. Mas o povo não tem essas opções. Inclusive os canais fechados de filme, te garanto que os filmes serão pautados, não todos, mas provavelmente pacotes que fazem referência ao carnaval. Agora, há alguns fatos que, às vezes, complicam, principalmente se tratando de uma efeméride, que nem o carnaval, que é uma coisa alegre, uma coisa para cima. Eu cito o exemplo de, em 1998, eu estava no Rio de Janeiro para cobrir o carnaval do Rio de Janeiro, no jornal. E aí, depois de cobrir um baile de gala no Copacabana Palace, que fazia parte da exigência da cobertura, na manhã seguinte, entre o baile e o desfile na Sapucaí, liga o editor-chefe e avisa, olha, te liga, vê aí, porque desabou um prédio. Imaginei um prédio em construção, ainda com sono, lá, quando eu vi, era o Palace 2. Então, aí tem uma tragédia no meio do carnaval. E aí, para jornal, já é complicado, mas aí tu imagina assim também para a mídia eletrônica, tu está falando de um assunto, assim como houve agora um tempo atrás também, um acidente com ônibus, no meio da transmissão de carnaval pela TV, deu um acidente com vários mortos, Santo Cristo, mas se fosse uma cobertura jornalista, não teria problema, o problema é que as empresas se confundem com os eventos e acabam vestindo a camiseta do carnaval e se transformando em uma espécie de extensão do carnaval. Não, exato, mas aí, por isso hoje, até se vê uma estratégia para manter uma equipe que se mantém no jornalismo e aquela outra equipe que, como tu fala, vai vestir a camisa do carnaval, vai estar ali no meio, né, e por quê? Porque quando se acontecer qualquer fato desses que seja tão distoante assim, né, uma tragédia para o carnaval, aquela equipe de jornalismo vai ter que assumir e transmitir até porque a notícia tem que ser mantida, tem que ser dada, tem que ser... Eu tive uma curiosidade, é possível fazer jornalismo de carnaval? Ou é entretenimento? Ou é uma outra... Eu acho que as duas coisas, eu acho que as duas coisas. Agora, há pouco estava sendo falado... Continua existindo crime, continua existindo a sociedade e continua lá. Mas a cobertura do carnaval é essa? Mas aquele exemplo que ele falou antes é bem exemplo de jornalismo. Jornalismo, sim. Mostrar o que está por trás disso. E outra coisa assim que está acontecendo agora em Porto Alegre, que eu acho até que a mídia ainda não explorou como deveria, está noticiando, mas que é um fenômeno que é o fenômeno da volta dos blocos. Sábado passado, botou 40 mil. Eu acho que o... E que a Rádio Cultura FM fez a cobertura. Eu achei excelente. Exatamente fez. Chamou a atenção. Sabe detalhes, fizer a cobertura. E eu acho que nos blocos, nos blocos, eu acho que pode fazer uma coisa assim, claro, também é algo cultural, não deixa de ser algo cultural. eu acho que...